Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Alguém aqui me conhece? Sei que alguns alunos me conhecem, não é? Mas tem alunos que não me conhecem, por isso que eu vou me apresentar agora. Prazer, eu sou a tia Luana e esse ano nós estaremos juntinhos, certo? Para as nossas videoaulas e também nossas aulas presenciais, tá bom? Então, esse ano vocês estão no Infantil 5, não é? Estão no Infantil 5, vão aprender coisas novas, certo? Nós vamos relembrar o que nós aprendemos no ano passado, mas também nós vamos conhecer coisas novas. E olha, eu garanto que esse ano vai ser incrível, tá bom? Então, nós já nos apresentamos, vocês já conhecem a professora de vocês. Vamos iniciar com a nossa canção do dia, pra gente alegrar o nosso dia, como a gente sempre fazia. Vamos lá! Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, Mátia, Luana. Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, Tia Luana. Olá, coleguinha, olá, coleguinha, olá, infante, o cinco, como vai? Muito bem. Vocês podem ter visto, né? Tem uma frase, sejam bem-vindos. É o que eu desejo para vocês. Sejam bem-vindos a nossas videoaulas, certo? Ano passado, antigamente, nossas aulas eram Tia Luana no pé, numera, e a nossa televisãozinha do lado aparecendo os slides, mas agora é diferente. Já, já, essa tela da Tia Luana que está bem grande vai ficar um pouco pequena e a tela do slide vai ficar bem maior para você conseguir ver os slides direitinho, tá bom? Vocês, vamos combinar uma coisa? Nós vamos juntos participar da aula, combinado? Porque nossa aula hoje está muito legal, eu vou fazer perguntinhas, você vai respondendo, e assim nós vamos fazendo a nossa aula, ok? Então, vamos agora, vou colocar o slide, certo? Vamos apresentar o slide para vocês, ok? Então, nós vamos vendo, vou explicando o conteúdo, você vai me ver pequenininha, mas também vai me ouvir, certo? Sem nenhum problema, ok? Então, vamos lá, olha aí. Vamos agora para a nossa apresentação de hoje, certo? Olha aí. Linguagem, infantil 5, a nossa data de hoje, que é dia 4, e o meu nome, professora Luana. Vamos iniciar a nossa aula assim, tá bom? Olha aí. Trabalhando a oralidade. Nós vamos ver três coisinhas. Essa primeira coisinha aí, trabalhando a oralidade. Mas, Tia Luana, o que é esse trabalhando a oralidade? Nós vamos trabalhar o nosso vocabulário, o que nós falamos, certo? Nós vamos trabalhar a visão, porque nós vamos ver essa imagem aí. Mas também, nós vamos trabalhar a nossa oralidade. Eu quero que vocês me digam o que é que tem aí. O que é? Que imagem é essa? Tem uma família, não é? Pessoas que formam uma família. E o que é que essa família está fazendo? Isso, ela está comendo, né? Jantando ou almoçando, não é? Estão fazendo uma refeição. Mas quantas pessoas tem nessa família? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa família tem seis pessoas. Vocês conseguem me dizer quem são essas pessoas? O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o menino, né? Que é o filho e a menina, que é a filha. Muito bem. Palmas para vocês. Isso é uma família. Olha aí, trabalhamos a nossa oralidade. Nós estamos falando o que nós estamos vendo. Agora, você vai responder em voz alta. Olha aí. O que você vê nessa imagem? Nós acabamos de falar. O que é que você vê nessa imagem? Isso. Uma família que estão fazendo uma refeição, não é? Muito bem. Quantas pessoas você está vendo? Nós contamos. Você lembra quantas pessoas nós contamos? Deixa eu ver se você se lembra. Muito bem. Seis pessoas. Parabéns. E o que eles estão fazendo? Nós já respondemos. O que será que eles estão fazendo? Estão comendo. Isso mesmo. Muito bem. Eles estão comendo, né? Fazendo uma refeição. Parabéns. Vamos lá para o próximo. Não tem nenhuma imagem aí. Vamos ver. Está escrito assim. História apenas com imagem. Vai passar algumas imagens que é composta por uma história. E você vai pensar como poderia ser essa história. E eu vou falando aqui junto com vocês. Tá bom? O título dessa história é No Silêncio da Noite. Precisa ficar com medo? Não. É uma história. Olha aí. O título dessa história é No Silêncio da Noite. Vamos ver o que acontece. Olha aí essa imagem. Nós podemos ver várias casas. Algumas já estão com as luzes apagadas. Estão vendo que tem uma casa bem na frente? Pronto. Essa é a casa principal de uma pessoa que nós vamos conhecer. E tem alguns sonzinhos. Bip, 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 como se fosse som de alarme. Como se fosse a coruja. Aí tem au, 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 os cachorros latindo à noite. E tem o crin, 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 que são brilos que também fazem esse barulho. Tem alguns barulhos fora da casa. Nas ruas, ok? E olha aí. Olha o que é que você consegue ver nessa imagem. O menino, não é? A mãe dele já colocou ele pra dormir. Tem várias letrinhas Z, ó. Que é de sono. E ele já está dormindo. E lá na janela tem uma enorme lua. Vocês estão conseguindo ver? Uma lua branca. Isso. E o menino está no seu bom sono. De repente, crack. Aí ele ouviu um barulho. Crack. Como se fosse pisadas no meio da grama. Aí ele, hã? Olha aí. Essa palavra embaixo é hã? E ele com os olhos bem abertos. Pois ele tomou um susto com esse barulho. O que será que aconteceu? Vocês querem ver? Vamos lá. Ele sentou e ficou. Que barulho é esse? Ele ficou pensando. O que poderia ser? O que será esse barulho? O que será que tem lá fora? Vamos ver. Então, ele pensou. Será que é um monstro? E ele ficou com muito medo. Com medo de ser um monstro. Então, ele foi pela janela olhar quem era. Mas ele é muito esperto. Ele já deixou a janela fechada. Então, ele só abriu as cortinas. E devagarzinho. Apenas abriu a iluminação. Para ele conseguir ver. Olha aí. E olha aí. Ele estava suando de nervoso. Estava com muito medo. Então, ele olhou pela janela, viu o balde de lixo e ele viu alguma coisinha, algum bichinho. Que bichinho é esse que ele viu? Olha um gato. Olha um gato. O gato estava fazendo brincadeiras. Deve estar mexendo na lixeira. Olha aí. Miau. Olha que legal. Antes, vou voltar aqui. Antes apareceu só a sombrinha dele, mas a gente já sabia o que era. E olha ele aí. Miau. Miau. Fazendo um barulhinho. Então, menino. Ufa. Ele ficou aliviado. E o gato miau de novo. Miau. E ele. Ufa. Ainda bem que não é um monstro. Monstro existe em crianças. Não, não existem, não é? Então, olha aí. Ele ficou muito aliviado. Porque era apenas um gatinho fazendo brincadeiras na lixeira. Certo? Então, vou voltar aqui a nossa história. História. Certo? Para a gente ir contando, né? De acordo com o que vocês foram imaginando. Certo? Olha aí. Era uma vez, uma noite, um silêncio que havia nela. Ao redor fazia os barulhinhos de tri-cri do brilho, au-au dos cachorros, bibi dos alarmes, brrr da coruja. E dormia o lindo menino na sua cama, tranquilamente. Quando, de repente, crepe, ouviu um barulho. O menino se acostou e disse, hã? Ele imaginou, o que será que está acontecendo? Então, ele sentou na sua cama e ficou tentando pensar no que poderia ser esse barulho. Então, ele imaginou, será que é um monstro? E ele ficou com muito medo. Então, ele teve uma ideia. Foi na janela. A janela estava fechada. Então, ele abriu apenas as costinas e foi olhar, tentar ver o que era. Porque se fosse alguma coisa, ele ia correndo para a mamãe chamar. Quando, de repente, ele olhou para fora, viu as lixeiras e viu a sombra de alguém. Mas, assim, alguém saiu da sombra e era o quê? Um gato. E o gato, miau. Então, o menino disse, ufa. Ele ficou tranquilo. Ainda bem que não é nada. Foi só um susto. Olha que legal, não é, crianças? Vocês gostaram dessa história? Nós usamos a nossa oralidade. Nós estávamos vendo a imagem e estava falando o que nós estávamos vendo. Isso é trabalhar a nossa oralidade. Certo? Mas, agora, vamos para a outra parte, que é a sequência lógica. Tia Luana, o que é a sequência lógica? Já vem a lógica da cabeça. Nós vamos nos decorar. Então, olha aí essa sequência. Vamos dizer comigo? Coração, bola, coração, bola. Mais uma vez. Coração, bola, coração, bola. Olha aí essa sequência que eu vou perguntar para vocês já, já. Você lembra qual sequência acabamos de ver? Então, diga aí para mim. Olha, se você disse coração, bola, coração, bola, você acertou. É coração, bola, coração, bola. Palmas para vocês. Tia Luana, mas eu não acertei. Vamos para o próximo que você vai acertar. Vamos mais uma vez. Estrela, nuvem, estrela, estrela. Mais uma vez. Estrela, nuvem, estrela, estrela. Mais uma vez. Estrela, nuvem, estrela, estrela. Hum, decora aí Qual sequência você viu agora? Diga aí pra mim Muito bem Estrela, nuvem, estrela, estrela Parabéns, meus amores Vamos lá Nós trabalhamos a sequência lógica, não foi? Mas agora nós vamos trabalhar outra coisa Vamos trabalhar agora a percepção visual O que é a percepção visual, Tia Luana? É você perceber o que você está vendo Por exemplo, você está olhando pra sua tela agora Seja da televisão, seja do computador, do notebook, do tablet, do celular Você está vendo alguma tela onde você consegue me ver, não é? Percepção visual O que você consegue ver? Você consegue ver o seu slide O meninozinho com uma lupa Faz aumentar Tia Luana, o que é lupa? É esse negocinho que o menino está na mão É uma lente, como se fosse de óculos Só que essa lente faz as coisas ficarem maiores Isso mesmo, por exemplo Se você vê uma formiga andando no meio da rua Você pegar a lupa Você vai ver essa formiga um pouquinho maior E é isso que aconteceu com o menino Ele colocou a lupa na frente do olho dele Então o olho dele ficou maior Certo? Mas Tia Luana vai ficar maior pra sempre? Não Foi só na lente Mas quando ele tirar vai estar tudo normal Certo? Então olha aí Você consegue ver a sua tela Do slide que a Tia Luana está passando E você consegue ver a Tia Luana do outro lado Não é a Tia Luana Com essa sarda azul Com a luz atrás escrito Sejam bem-vindos Um sol, uma nuvem, flores Olha aí Você está vendo Isso é a sua percepção visual Você consegue ver tudo Então agora me diga Vocês já conhecem as abelhas? Vocês sabem como elas são? Então o que é que tem de errado aí Nessa imagem? Isso Apenas uma abelhinha está correta Ela tem as linhas pretas E as outras três não tem as linhas Então elas estão erradas Então olha aí Você percebeu Que tem três abelhinhas que não tem linhas Muito bem Agora Irei passar várias imagens na tela E você vai falar em voz alta Que desenho é Certo? Eu vou passar e você vai dizer Tia Luana É isso Tia Luana É aquilo Você vai me dizer Qual é a cena que você consegue ver Tá bom? Para eu ver se você está se garantindo Na percepção visual Porque já trabalhamos a oralidade Você se garantiu Trabalhamos a sequência lógica E você também se garantiu Vamos ver O que você consegue ver nessa imagem? Muito bem Uma festa de aniversário Vocês gostam de participar em festas de aniversário? É legal, não é? Tem brinquedos A gente participa Come lanche gostoso Bringa com os nossos amigos Agora não pode estar tendo festas com muita gente Não é? Mas Deus quiser Já já a gente vai poder com essa vacina Certo? Então olha aí Uma festa de aniversário Nós conseguimos ver Parabéns Vou botar as imagens Vamos ver se você vai conseguir O que você consegue ver? Crianças nadando Parabéns Tia Luana Mas isso é uma piscina ou é um mar? Não dá para saber Mas na nossa lógica As crianças podem ir para o mar sozinhas? Não Então com certeza Essas crianças estão na piscina Certo? Olha aí Usando equipamentozinho de olho Tendo maior cuidado Eles estão mergulhando Nadando Vimos a festa de aniversário E vamos crianças nadando Vamos ver o próximo Por que será que essa menina está gruindo? O que é que essa menina está fazendo? Ela está lendo um livro Isso mesmo Na frente dela tem três letrinhas A, B, C Porque ela está lendo palavrinhas E nem já já vai ser vocês Certo? Hora da atividade Atividade de casa Então Trabalhamos a oralidade Onde nós vimos os slides Apenas com a imagem A história das imagens E a gente foi contando essa história Vimos a sequência lógica Que era decorar aquela sequência E vimos a percepção visual Nós vimos Então olha aí Nós trabalhamos três coisas Que são importantes para a aula de linguagem Trabalhamos a oralidade A fala Trabalhamos Trabalhamos a sequência lógica Decorar na nossa cabeça E trabalhamos a percepção visual A visão que nós estamos vendo Certo? Então vamos lá agora Para a nossa atividade de casa Coloquei bem legal As páginas do livro Para você saber No finalzinho das imagens Das páginas Tem o número Então você já vai saber Quais são as páginas Mas o papai e a mamãe Tem que acessar a agenda digital Para conseguir as páginas das atividades Trabalhando a oralidade Tem uma musicazinha Que a melodia é samba lele E da escola Vou cantar para você Hoje eu vim para a escola Vim aprender a lição Que o professor ensina Com amor no coração Aqui me sinto contente Pois todos me querem bem Essa escola querida Que me ajuda a ser alguém Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, colegas Vamos, vamos, vamos estudar Vamos, 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 colegas Vamos, vamos, vamos estudar Olha que legal, não é? E aí nessa página Você vai fazer apenas uma coisa Pintar a cena Essas duas crianças Vindo para a escola Então você como um bom aluno Do ensino de cinco Vai pintar Bem bonito Pinta o sol Pinta a escola Pinta a grama Pinta a rua A borboleta As flores O matinho Uma nuvem As crianças Caprichem na pintura Tá bom? Próxima página de casa Agora tem outra musiquinha Na melodia do Mulher Rendeira Vou cantar para você Olê, turminha alegre Olê, vou te dizer Como é que a gente faz Para feliz a gente ser Ao que está perto de ti Dá um pouco de alegria E com muita caridade Tira dele a dor sombria Olha aí Ser uma turminha alegre Ter amigos por perto Então, o que está pedindo aí É para você Criar um desenho Com crianças felizes Você vai desenhar Pelo ano Mas que crianças são essas? Você pode usar Sua imaginação De desenhar crianças Você pode desenhar Você e seus colegas Muito felizes Pois vocês são crianças Tá bom? Próximo Sequência lógica As duas páginas Foi de trabalho Na oralidade Agora é de sequência lógica Numere a história De acordo com a ordem Dos acontecimentos Olha aí Observe a primeira imagem Tem um gatinho Se olhando No espelho A segunda imagem Tem o gatinho Se assustando A terceira O gatinho em pé Se olhando no espelho A quarta O menino Do rino Do gatinho Aqui então O menino Abrindo a porta E ele está entrando Com o gatinho E a última O gatinho Se perguntando O que é isso? Então depois É que ele vai descobrir Que é o espelho Não é? Perto dessas imagens Tem um quadradinho branco Você vai numerar Por exemplo O número um Caio abriu a porta Do quarto Então onde Caio está O menino É o Caio Onde Caio está abrindo A porta do quarto Você vai colocar O numeral um Dois O gatinho Kiko Nunca tinha se visto No espelho Dois É o gatinho Kiko Então Então ele vai tipo O que é isso? Ele não sabia O que era um espelho Você coloca o numeral dois Três Ele fica curioso Ao se ver Quando ele se ver Ele fica O que é isso? Querendo saber O que é Certo? Então ele vai Se olha Onde tiver Você bota o numeral seis Kiko fica de pé E sua imagem também O gato Ele fica em pé Você olha no espelho Você vai colocar O numeral quatro Cinco Kiko leva um grande susto E sai correndo Onde tiver ele Tomando um susto Você vai colocar O numeral cinco E por último O numeral seis Caio ri muito Do gatinho Kiko Ele é tão maligioso Que ele riu Do gatinho Aí você vai colocar O numeral seis Ok? Isso é a sequência Que você vai decorar E vai fazendo E a nossa última página Percepção visual Observe a legenda Coloque o sinal Da legenda Correspondente Nos desenhos E que as crianças Praticam as mesmas ações Olha aí A menina está lendo Tem No quadrinho branco Dela tem Uma bolinha Né? Uma bolinha Laranja Próximo Tem um menino Jogando de bola E tem um quadrinho Dentro do quadrinho Tem outro quadrado Azul E por último O menino No patinete De um quadrinho No quadrinho branco Dele tem Uma estrelinha verde Você vai Prestar atenção Na percepção Da sua visão E vai colocar Onde tiver A meninazinha Igual a primeira Lendo o livro Você vai fazer Uma bolinha Laranja Onde tiver O menino Jogando bola Que nem lá em cima Você vai fazer Um quadrado E vai pintar De azul E por último O menino No patinete Onde tiver O menino No patinete Você vai desenhar Uma estrela E vai pintar Tá bom? Olha aí Encerramos O nosso slide Certo? Vamos voltar Aqui Ok? Para o nosso Para a nossa aula Aqui Certo? Então prestem bem Atenção Olha aí Voltamos Tá bom? Então olha aí Essa foi a nossa aula De hoje Nossos slides Façam a tarefa Com capricho Mamãe e papai Acessem a agenda Digital Para encontrar As páginas Da atividade De hoje E caprichem Na atividade Tá bom? Façam com maior Capricho Certo? Um grande beijo No coração E eu aguardo vocês Já já Na nossa próxima aula Tchau Tchau Até daqui a pouco Beijo Tchau 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 Tchau